Item de número 10, processos 48.500.00.22.16.2017.51 e 48.500.00.54.80.2016.66. Trata-se de resultado da quarta revisão tarifária periódica da cooperativa Aliança, a cooperar Aliança, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2017, bem como da definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC, para o período de 2018 a 2022, consolidados após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública número 28 de 2017. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos. O contrato de concessão de distribuição 145 de 2002, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da cooper Aliança, estabelece a data de 29 de agosto de 2017 para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. Em 2 de junho de 2015, o Decreto nº 8461 regulamentou a prorrogação das concessões de distribuição após a Lei nº 12.783, de 2013, autorizar a prorrogação dos contratos. Em dezembro de 2015, em processo conduzido pelo Ministério da Energia, foi assinado o termo aditivo do contrato de concessão da cooper Aliança, que prorrogou a concessão pelo período de 30 anos. As metodologias aplicadas às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas no módulo 2 e 7 do PRORET, que trata do cálculo da revisão tarifária da estrutura tarifária. A presente proposta contempla as alterações nas clausas econômicas do novo contrato de concessão de distribuição aprovado pelo despacho 2.194, de 16 de agosto de 2016, cujas alterações no PRORET foram aprovadas em fevereiro de 2017, por meio da resolução 761. Em 23 de maio de 2017, na 18ª reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL decidiu instalar a audiência pública 28, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária. O período de contribuições se estendeu de 24 de maio a 10 de julho, concessão presencial em 22 de julho de junho de 2017, na cidade de Isara, Santa Catarina, quando a base de remuneração e os valores informados pela SFF, por meio de demorando 3,880, em 6 de julho de 2017. Por sua vez, a SRD, por meio da nota técnica 087, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou proposta para a fixação dos limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da Coopera Aliança para o período de 2018 a 2022. Além disso, a SRD apresentou as informações relativas ao cálculo das perdas técnicas regulatórias. Foram prestadas pela SRD por meio do Memorando de 280. No dia 4 de agosto de 2017, a proposta consolidada da revisão tarifária, após avaliação das contribuições trazidas da audiência pública, foi encaminhada à Coopera Aliança e ao Conselho de Consumidores, em 10 de agosto de 2017, na sede desta agência. Foi realizada reunião com representantes da empresa e com o Conselho de Consumidores para discutir a proposta final da revisão tarifária, momento em que a concessionária e o Conselho de Consumidores apresentaram suas contribuições finais. A superintendência de gestão tarifária, mediante a data técnico de 250, em 18 de agosto de 2017, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária da Coopera Aliança. Por fim, perificou-se que não conste nada de influência registrada em nome da Coopera Aliança, relativa às obrigações intersetoriais ao relatório. A Procuradoria já se pronunciou. A revisão tarifária da Coopera Aliança, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2017, conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor da ordem de menos 24,93%, sendo menos 22,38% para os consumidores em alta tensão e menos 26,17% para os consumidores em baixa tensão. Esse valor de 24,93% decorre do reposicionamento dos ídolos de custos das parcela A e B, com efeito tarifário negativo de menos 3,86%, também da inclusão dos componentes financeiros apurados ao atual processo tarifário, com efeito de menos 20,89%, e também da retirada dos componentes financeiros estabelecido no último processo tarifário realizado em agosto 2016, que vigoraram até a data da presente revisão, que representam o impacto de menos 0,18%. Desse modo, o efeito médio a ser percebido pelo consumidor foi da ordem de menos 24,93%. No gráfico 1, nós temos os principais componentes que levam esse efeito médio. Primeiro, um valor negativo dos encargos setoriais da ordem de menos 2,3%. O custo da transmissão valor positivo em 4,47%. Do custo de aquisição de energia também valor negativo em menos 6,50%. A distribuição 0,54% positivo. Receitas recuperáveis também positivas 0,07%. E aí tem o grande efeito, que foi componente financeiro uma redução substancial de menos 20,89%. E com efeito de 0,18% da retirada financeiro, levou um valor ponderado de 24,93% a ser percebido pelo consumidor. A tabela 2 apresenta os principais itens que acompanham a tarifa da concessionária. Primeiro, a parcelar, que consiste em cargos para emissão mais energia, teve uma variação negativa de menos 5,94%. Isso tem um impacto na revisão de menos 4,40%. Os encargos setoriais também, uma variação negativa de menos 14,64%, com impacto de menos 2,30%. O custo da transmissão teve um aumento significativo de 48,65%, mas impactando em 4,47% na revisão. Os custos de aquisição de energia é menos 13,25%. A parcela B teve uma variação positiva de 2,09%, com impacto de 0,54%. De tal sorte que, considerando a variação da tarifa da RTE, levou a um valor de menos 3,86%. Quando consideramos os efeitos financeiros, no processo atual, menos 28,89% e, com a retirada dos financeiros do processo anterior, de menos 18, levou ao valor ponderado de efeito médio percebido de menos 24,93%. A parcela B, os custos da distribuição impactaram na revisão em 4,47%. Esse aumento decorre do aumento da tarifa do sistema de distribuição TUSD, que é comprado pela CELESC, atual agente supridor da Copra Aliança. O aumento da TUSD da CELESC reflete o aumento do custo da rede básica da supridora, a partir de julho de 2017, em razão da incorporação da RAP, do cálculo do custo de capital RBC-RPC, das transmissoras que foram prorrogadas no sistema da Lei nº 12.783, em atendimento ao disposto na portaria M-620. Os custos com encargos setoriais impactaram a revisão em menos 2,30%. Destaca-se a redução do orçamento da CDE-Uso, decorrente da homologação das cotas anuais da CDE para o ano 2017, conforme a resolução homologatória de 2004, que contribuíram para a redução do efeito médio de menos 2,17%. Os custos com a compra de energia impactaram na revisão em menos 6,55%. Contribuiu para esse resultado da aplicação do atual processo de desconto de 20,88% na tarifa de suprimento, que é cobrada pela CELESC, em atendimento à determinação do despacho 188, de 17 de janeiro de 2017. Até a realização da previsão, a concessionária não possuía nenhum desconto aplicado na tarifa de energia. Em 13 de março de 2015, foi aberta o anel processo de 48.510, de 99, de 2015, de 47, para analisar a solicitação da cooperativa com relação à concessão de desconto nas tarifas de suprimento, que é o processo que nós acabamos de aprovar. O período da concessão foi analisado, inicialmente pela Procuradoria, que concluiu por meio de parecer 826, pelo não provimento do desconto solicitado pela Copa Aliança, tendo em vista que o artigo 52, parágrafo 1º do Decreto 4.041, elege apenas permissionária e autorizada como beneficiária no desconto. Em 17 de novembro, foi promulgada a Lei nº 13.360, em que, em seu artigo 2º, alterou o artigo 13º da Lei nº 10.438, de 2002, dando nova redação ao parágrafo 14 daquele artigo. Diante do novo dispositivo legal, solicitei o novo posicionamento da Procuradoria Federal a respeito do pleito da Copa Aliança. Em atendimento à solicitação, foi emitido o parágrafo 602, de 2017, que concluiu que, diante da nova disposição constante do parágrafo 14 do artigo 13º da Lei nº 10.438, de 2002, incluído pela Lei nº 13.360, de 2016, e, sob o ponto de vista jurídico, não haveria mais impedimento para que a Copa Aliança fizesse prejuízo, em tese, ao desconto da tarifa de energia, sem prejuízo da análise fática a ser realizada pela área técnica competente da ANEL. Como consequência, foi emitido o despacho 138, em janeiro de 2017, estabelecendo que não há mais impedimento, sob o ponto de vista jurídico, que a Copa Aliança faça juízo ao desconto das tarifas de energia e do sistema de distribuição turde concedido às permissoras de energia, cabendo à SGT refletir a situação de tal concessão do processo tarifário subsequente da empresa. Em 17 de maio de 2017, a SGT encaminhou nova consulta à Procuradoria, junto ao ANEL, a respeito da admissibilidade da aplicação de desconto nas tarifas de suprimento para a Copa Aliança, em virtude da revogação do Decreto 4.541, substituído pelo Decreto 9.022, em 31 de março de 2017. Em resposta ao questionamento da SGT, a Procuradoria concluiu por meio de parecer 2.4.8, que, com a revogação do Decreto 4.541, pelo Decreto 9.022, a ANEL está impossibilitada de estabelecer novos descontos, sobretudo a partir da publicação do Decreto 9.022, de 2017. Contudo, acrescentou à Procuradoria que, de modo a dar cumprimento à decisão da diretoria do despacho 138, e considerando o arcabouço normativo que envolve a questão de desconto na tarifas de energia da Copa Aliança, deve ser calculado no período referente à publicação da Lei 13.360, de que foi prorrogada em 17 de novembro de 2016, e a data da revogação do Decreto 4.541, que foi substituído pelo Decreto 9.022, em 31 de março de 2017. Desta forma, em 24 de junho de 2017, a SGT emitiu a nota técnica 223, com proposta de cálculo do desconto da TE. Na ocasião, a SGT recomendou a consideração do desconto da TE de 49.86%, tendo como base a redução das tarifas de suprimento em relação à tarifa que era cobrada pela Celeste para os seus consumidores A4, subgrupo convencional, na data da publicação do Decreto 4.541. Com vista a compensar nas tarifas finais dos consumidores a aplicação de desconto no período de novembro de 2016 a março de 2017, conforme a recomendação do parecer 248 da Procuradoria, a SGT também recomendou a consideração de componente financeiro do valor negativo de R$ 7.557.874,51. Em 15 de agosto de 2017, em resposta à solicitação do novo posicionamento da Procuradoria, foi emitido o parecer 0357. No parecer, foi esclarecido que, independentemente da revogação do Decreto 4.541, deveria ser aplicada à Coopera Aliança o mesmo regulamento que foi adotado às permissionárias para fim de definição de desconto. E, segundo a Procuradoria, a Coopera Aliança passou a ter direito ao desconto na tarifa de energia nos moldes concedidos às demais cooperativas de edificação rural a partir da publicação da Lei nº 13.360. Sendo assim, uma vez concedido o desconto, a aplicação do mesmo e a sua extinção seguem o disposto na legislação aplicável às cooperativas de edificação rural. Desse modo, considerando a determinação do despacho nº 138,2017 e as análises jurídicas da Procuradoria Federal, no atual processo tarifário, está sendo considerado componente financeiro no valor negativo de R$ 13.790.194,58, referente à aplicação do desconto de 49,96% incidente na tarifa de suprimento de energia da Celesc. No período de 17 de novembro de 2016 a 28 de agosto de 2018. De modo a considerar que, desde a promulgação da Lei nº 13.360, a Coopera Aliança faz juiz ao desconto na tarifa de energia. Na prática, corresponde ao mesmo financeiro previsto na nota técnica de 2023 da SGT, mas agora é extendida até a data do atual processo tarifário da concessionária, tendo em vista que, para as permissionárias, a aplicação do desconto permaneceu válido, mesmo com a revogação do Decreto nº 4.541. Conforme o entendimento do parecer nº 0357, se aplica à Coopera Aliança o mesmo tratamento dado para as cooperativas. Dando prosseguimento ao tratamento adotado para as permissionárias desta revisão, também foi aplicado, de forma provisória, o resultado do cálculo da subvenção CDE, apresentado na audiência pública nº 035. E, na ocasião da abertura da audiência, a diretoria colegiada determinou que, nos casos em que as supridoras já tiveram revisão em 2015 e 2016, fica a SGT autorizada a efetuar a aplicação imediata do regulamento, devendo as diferenças em relação ao regulamento final, serem consideradas no próximo processo tarifário. Parágrafo 6º do artigo 9º da Lei nº 9.427.96, alterado pela Lei nº 13.360, também prevê a definição da subvenção da CDE, prevista no inciso 13º do artigo 13º da Lei nº 10.438, para compensar a reduzida densidade de cargo do seu mercado, quando for o caso. Parágrafo 6º do artigo 9º da Lei nº 9.427.96, alterado pela Lei nº 13.360, também prevê a partir da definição da subvenção da CDE, os descontos concedidos às cooperativas de edificação rural, concessionária ou pensionária, seriam reduzidos à sua extinção, sendo a redução limitada a efeito médio no final do processo tarifário, no máximo de 20%. No caso específico da Coopera Aliança, as simulações indicam que não cabe nenhuma compensação da subvenção da CDE, tendo em vista que os resultados apresentados na audiência nº 0.835 indicam que a Coopera Aliança não possui reduzida densidade de carga de mercado em relação à sua supritura celeste. Por sua vez, a aplicação da regra de redução de desconto no parágrafo 6º do artigo 9º da Lei nº 9.427, indica que uma redução de desconto na CDE de 49,86% para 20,88%, quando se tem como referência as tarifas que deveriam estar sendo praticadas, caso o desconto de 49,86% já estivesse em vigor. Diferentemente do procedimento adotado para as permissionárias em que se verificou a edição máxima de desconto em relação às tarifas vigentes, no caso da Coopera Aliança, o referencial adotado para análise da redução de desconto até de 49,83% para 20%, correspondeu às tarifas que deveriam estar vigentes, caso o desconto de 49,86% na tarifa de energia já estivesse em vigor. Esse procedimento se fez necessário, pois se fossem observadas as tarifas vigentes da Coopera Aliança como referência na análise da redução do desconto, estaria sendo avaliado dois movimentos simultâneos, o da consideração do desconto na tarifa de energia, pela primeira vez, e o da sua redução até o limite legal de 20% de efeito médio. Essa situação é diferente do que é feito para as permissionárias quando se avalia apenas a redução do desconto já contido nas tarifas até o limite legal de 20% de efeito médio. Assim, tendo em vista que o intuito da legislação foi conceder à Coopera Aliança o mesmo tratamento conferido às permissionárias, o procedimento que mais se aproxima do adotado para as permissionárias é considerar como referência para a avaliação da retirada de desconto as tarifas que deveriam estar sendo praticadas, caso o desconto de 49,86% já estivesse em vigor. Do contrário, se observaria uma redução do desconto da TE de 49,86% para 0%, ao invés de 49,86% para 20%. A tabela 3 apresenta a avaliação da compra de energia entre reajustar e fara do M16 e a atual revisão concedendo a aplicação de desconto de 20,83% na TE. Então, nós temos os contratos bilateral e pro-info, os montantes de energias contratados em negócio hora, processo a menos um, processo atual e a variação. Percebam que está uma variação de 0,38% para os contratos bilaterais e uma variação negativa de menos 17,06% para o contrato com o pro-info. Tal sorte que no processo atual tem uma variação de 12,79% negativo para o bilateral e 1,44% para o pro-info. Isso deu uma variação total de menos 12,14%. Tendo em vista que as tarifas de suprimento da Celeste para a cooperaliança foram aprovadas na 30ª reunião público-ordinária da diretoria, realizada em 15 de agosto de 2017, sem incidência de desconto, é necessário ratificar a resolução homologatória da supridora para refletir que as tarifas estabelecidas para a cooperaliança estarão em vigor até 28 de agosto de 2017, em que, por sua vez, a nova tarifa de suprimento, com a incidência de desconto de 20,88%, passará a ser estabelecida na própria resolução homologatória da cooperaliança, conforme o mesmo procedimento que é adotado para a supermissionária. Porque tange a receita de recuperáveis, houve variação de menos 64,9% em relação aos valores hoje contidos nas tarifas, com impacto de menos 0,07% nas tarifas. Esse resultado proveu da revisão dos percentuais regulatórios da inadimplência que são admitidos para a cooperaliança, que, com a revisão metodológica aprovada para o atual ciclo, resultou em repasse menor. Com relação às perdas da distribuição, as perdas técnicas são calculadas, levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária, como pontos de injeção, de consumo de energia elétrica e tipo de transformadores. O resultado da apuração das perdas técnicas foi informado pela SRD, que considerou o disposto no item 3.2 da secção 7.1 do módulo 7 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica, o PRODIST. Esse dispositivo estabelece que, em caso de inconsistência na apresentação das informações pela concessionária, será adotado para fim de repasse tarifário o menor valor entre os percentuais de perdas técnicas já calculadas pela ANEL. Assim, para definição da cobertura das perdas de distribuição, foi estabelecido o percentual de 7.61% das perdas técnicas sobre energia injetada, estabelecido na segunda revisão tarifária periódica da empresa. No que tange às perdas não técnicas, a abordagem adotada para definição das perdas não técnicas é o da comparação do desempenho da atribuidora em áreas de concessão comparáveis. E, no caso da Copa da Aliança, propõe-se que seja adotado como ponto de partida a meta definida no ciclo anterior, que corresponde ao percentual de 3.23% sobre o mercado de baixa atenção medido. E, no que se refere à meta para o final do ciclo, propõe-se o percentual de 2.58% de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa atenção medido, que é a exigência máxima estabelecida para as empresas de pequeno porte, tendo em vista que foram identificadas empresas comparáveis, praticando perdas menores. A partir do ajuste para o mercado de baixa atenção faturada, obteve-se uma trajetória de redução de perdas não técnicas, sendo o primeiro degrau aplicado nesta revisão, com reconhecimento percentual de 0,44% sobre o mercado de baixa atenção faturada. E, a partir do reajuste de 2018, o reconhecimento percentual de 0,2%. A parcela B, cujos custos são administrados pela distribuidora, é objeto do qual se opera a metodologia da revisão de tarifária periódica. Essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da concessionária foi de 27,9%, em decorrência da autorização dessa parcela dos custos e ajustes pelo GPM, descontado do fator X e do crescimento acumulado do mercado desde a sua outra revisão. A metodologia da definição dos custos operacionais eficientes estabelece o método de comparação entre concessionárias para definição do nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas. A partir dessa análise, é estabelecido o intervalo de custos eficientes que serve de parâmetros para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. E, no caso da Copa de Aliança, a cobertura de custos operacionais presentes nas tarifas é maior do que o intervalo superior definido pelo método de comparação entre a atribuidora. Como resultado, foi estabelecido uma trajetória de diminuição desses custos ao longo do ciclo para que, ao final, os custos operacionais regulatórios alcancem o limite superior do intervalo. O resultado final foi um custo operacional considerado na revisão inferior ao alto aumento existente na tarifa, contribuindo para uma redução tarifária de menos 0,38%. O custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital ou pela Cota de Reintegração Regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à proteção do serviço ao longo da vida útil. A respeito da remuneração do capital, houve variação de 8,29% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou o impacto nas tarifas de 0,45%. A situação adveio principalmente do aumento do OCO regulatório, que passou de 7,5% para 8,09% e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos das obrigações especiais, que também contribuíram para o aumento observado. Referentemente à Cota de Reintegração Regulatória, houve um aumento de 12,17% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou as tarifas em 0,4%. A situação provei do aumento da base bruta e da taxa de depreciação, que houve uma variação de 3,74% para 3,86%, superior ao aumento da parcela B ao longo do ciclo. Em relação à cobertura para anuidade, houve uma variação de 29,34% em relação aos valores hoje contidos na tarifas, com impacto de 0,57% nas tarifas. Esse resultado proveu da revisão dos parâmetros regulatórios dotados para o cálculo das unidades. Dota ao ciclo da atualização da base de remuneração regulatória, no qual o cálculo das unidades dependa. Tabela 4 resume os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da Cooperaliança. Portanto, os componentes financeiros de CVA, energia, CVA, processamento e saldo ao compensar, neutralidade da parcela A, neutralidade do Conselho de Consumidor de Ajuste do Custo, tudo isso levou ao valor de uma participação de menos de 20,89% negativo. Os financeiros mais expressivos considerados na revisão foram asseverados em cargos setoriais, a neutralidade do transporte e o ajuste financeiro relativo à seção retroativa de desconto na tarifa de energia e do suprimento. O impacto negativo financeiro da CVA de desencargo em menos 1,80% decorre principalmente da redução das cotas da CDE ao uso, desde janeiro de 2017. O financeiro de neutralidade da parcela A, com relação ao transporte com impacto na autorização, de menos 1,27%, reflete o maior faturamento do encargo do uso de instituição de distribuição no período de referência em razão do crescimento do mercado observado. No período de seu correspondente aumento, portanto, do uso contratado com a Celeste, que, por sua vez, o financeiro da seção retroativa de desconto na tarifa de energia de suprimento no valor de R$ 13.790.194,50, tem como objetivo compensar nas tarifas finais dos consumidores da Copa da Aliança que, desde a programação da Lei nº 13.360, deveria ter incidido desconto de 49,86%. Quanto à subversão da CDE, para desconto tarifário, o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE, deve ser homologado pela NEL, para cada distribuidor, deve ser homologado pela NEL. E esse, para definir os valores mensais a serem repassados, utilizou-se o mercado considerado no respectivo processo tarifário e a diferença entre as tarifas com os fins de desconto. E, no caso específico da Copa da Aliança, o valor a ser repassado pela CCE, a Copa da Aliança, considerando as competências de agosto de 2017 a julho de 2018, é de R$ 1.727.798,78. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados entre agosto de 2016 e agosto de 2017 e o ajuste referente à aplicação retroativa do desconto da tarifa de energia da CELESC de 49,86%. E, com relação ao fator X, para os próximos reajustes tarifários, recorda-se que o fator X é composto por três componentes, e o que trata das grandes produtividades da atividade de distribuição, o PD, o da trajetória de eficiência, o T, e o componente da qualidade, o Q. E, conforme o novo aditivo contratual, apenas o componente T passa a ser definido no momento da revisão tarifária. O componente PD, objetivo estimar os ganhos potenciais da produtividade de uma distribuidora, em razão da produtividade média do setor, do crescimento internal do mercado e número de unidades consumidoras próprias da empresa, esse valor é definido anualmente, sendo fixado também nos reajustes subsequentes. Outro integrante do fator X é o componente Q, a ser fixado em reajustes subsequentes, esse índice é o mesmo de incentivar a distribuidora a investir na prestação de serviços de boa qualidade, e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas. E, na afereção do nível de qualidade, os serviços prestados serão considerados indicadores de serviços técnicos e comerciais prestados por cada distribuidora. Com relação ao componente T, que tem o objetivo de estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios, quando dá análise dos custos operacionais eficientes, e indicar a necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário. No caso específico da compra-alhança, o componente T foi estabelecido em 0,64%. Desse modo, o fator X, a ser considerado o reajuste da compra-alhança, até a próxima revisão tarifária, será de 0,64%, que deverá ser somado ainda ao componente Q e ao componente PD definidos em cada processo de reajuste. A tabela seguir ilustre a avaliação ocorrida entre a proposta colocada em audiência pública e a proposta que nós estamos trazendo nessa sessão. Inicialmente, na audiência pública, tinha uma proposta de um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,93%, e a proposta atual é um efeito médio de menos 24,93%. Os ídolos mais representativos que levaram à alteração dos valores submetidos à audiência pública foram o custo do sistema de distribuição, o custo de aquisição de energia e o financeiro na sessão de desconto relativo à tarifa de energia de suprimento. Também contribuiu para a avaliação percebida a atualização do mercado de referência, e na audiência pública foram projetados 4 meses, tendo como base o mês de março de 2017, que foi elevado o consumo em relação aos meses efetivamente realizados. E como resultado da audiência pública, tinha-se como referência valores da cobertura contida nas tarifas, que estavam superestimados, o que contribuiu para o efeito médio divulgado na audiência pública menor. A avaliação do custo de transporte, 3,82%, decorre do aumento expressivo das tarifas do sistema de distribuição TURD, homologado no reajuste da Celeste, que somente foram conhecidas após a abertura da audiência pública da Copa de Aliança. E na proposta encaminhada para a audiência pública, foi considerada uma estimativa para o aumento do TURD de 40%, enquanto que o aumento verificado foi superior a 80% para alguns pontos postos tarifários. A avaliação dos custos de aquisição de energia de menos 10,36% também decorre da homologação da nova tarifa de energia da Celeste, que somente foi conhecida após a realização da audiência pública da Copa de Aliança e a incidência de desconto de 20,29% na tarifa de suprimento. Outra avaliação percebida foi a inclusão do financeiro relativa à cessão de desconto retroativo da tarifa de energia de suprimento, com impacto na atual revisão de menos 18,66%, que não foi considerada na proposta apresentada da audiência pública. À época, estava se aguardando o resultado da consulta jurídica feita à Procuradoria sobre o assunto. Afim de melhor visualizar a participação de cada segmento de custos da composição da receita atribuidora, com esse tributo, os gráficos 5 e 6 resumem esse esclarecimento. Então, vamos ao gráfico 6, que apresenta a composição de custos da receita com tributos. Isso representa um custo da energia, ainda assim, 34,7%, custo de transmissão 11,1%, receitas recuperáveis 0%, encargos setoriais 10,9%, tributos 21,66%, e o custo da disposição de 21,6%. Do gráfico a seguir, nós apresentamos a trajetória da taxa residencial B1 da Copa da Aliança, comparado também com a taxa residencial B1 da Celeste, e a avaliação do GPM no período de 2007 a 2017. Então, nós percebemos que a trajetória, tanto da tarifa da Celeste, quanto da tarifa da Copa da Aliança, ela se mantém sempre abaixo nesse período da avaliação do GPM de IPCA. Portanto, o valor da tarifa a ser praticado pela Copa da Aliança será de R$ 380,17 por megote hora. Aqui nós temos, no próximo gráfico, o histórico de apuração das propostas do limite da Equipe da Copa da Aliança. Então, nós percebemos que os limites regulatórios que foram definidos, eles foram, em 2012, 2013, 2014, eles ficaram acima dos valores, os verificados acima dos valores regulatórios, no caso do DEC, e a partir de 2015, 2016, esses valores apurados, eles ficam abaixo dos valores definidos regulatoriamente. Isso em relação ao DEC. a partir de 2010 até os dias atuais, 2016, os valores aferidos do FEC se mantêm sempre abaixo dos valores estabelecidos regulatoriamente. E, em seguida, nós fazemos uma comparação dos limites globais da distribuidora. E o gráfico 7.8 aparece a comparação dos limites da Copa da Aliança e o limite da distribuidora de pequeno porto localizado na região sul. Portanto, nós observamos que os indicadores da Copa da Aliança estão sempre abaixo quando comparado com os indicadores das demais cooperativas de características de mercado semelhantes, tanto que de respeito ao DEC, quanto que de respeito ao FEC. E, com relação às compensações, nós observamos, na tabela 6, as compensações efetuadas pela Copa da Aliança, no período de 2003 a 2016, observamos, em 2016, um aumento considerável quando comparado com 2015. Diante do exposto que consta nos documentos constantes do processo 48.500.005480.2016.66 e o 48.500.022.16.2017, dígito 51, voto pela aprovação do resultado detalhado na forma de resoluções anexas, a fim de homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Copa da Aliança, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos de 24,93%, sendo menos de 22,38% para os consumidores em alta tensão e de menos de 26,17% para os consumidores em baixa tensão, fixar as tarifas de energia relativas ao suprimento da Copa da Aliança pela supridora Celeste, fixar as tarifas de uso de distribuição e de energia elétrica aplicadas aos consumidores e aos usuários da Copa da Aliança, aprovar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela CCE, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e o ajuste referente à aplicação retroativa de desconto na TE de suprimento da Celeste no período 17 de novembro de 2016 a 31 de março de 2017 de 49,86%, fixar o componente T do fator X de 0,64%, fixar os indicadores de continuidade DECFEC para o período de 2018-2022 a ser observado pela Copa da Aliança e finalmente fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para o reajuste de 2018-2021 conforme a tabela a seguir. Então nós temos aqui a tabela quando define os valores das perdas técnicas e as perdas não técnicas. E retificar a resolução homologatória que aprovou o reajuste tarifário de 2017 da Celeste para estabelecer que as tarifas de suprimento da Copa da Aliança estarão em vigor no período de 22 de agosto de 2017 a 28 de agosto. Na verdade, 28 de agosto de 2017 a 28 de agosto de 2017. É isso mesmo. Eu poderia ter condenado umas palavras ainda de 22 a 28 de agosto de 2017. É o voto. Em discussão. Aqui é só então é a materialização daquela decisão que nós fizemos no item 1. Evidente que aqui é relevante só reforçar ou ressaltar que como tem um financeiro importante que está reduzindo a tarifa em função da cobertura daquele desconto com a vigência desde a publicação da lei é só deixar claro que no próximo processo tarifário já tem a volta de um financeiro quer dizer a retirada de um financeiro negativo que já tem 20% aqui cadastrado para impactar a tarifa. Então é enfim essa é uma questão que certamente a Copa da Aliança conhece mas é importante também o consumidor ter consciência disso que aqui como foi um financeiro que impactou de maneira muito relevante a tarifa o financeiro permanece por um ano só então no próximo processo tarifário certamente não terá um financeiro do mesmo tamanho para equilibrar a saída desse então terá um impacto importante na tarifa. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu então por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Copa da Aliança a vigorar a partir de 29 de agosto de 2017 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 24,93% sendo de menos 22,38% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 26,17% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia relativas ao suprimento da Copa da Aliança pela Supredora Celesc fixar as tarifas de uso sistema de distribuição e tarifa de energia aplicáveis aos consumidores e aos usuários da Copa da Aliança aprovar o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela CCE de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e o ajuste referente à aplicação retroativa do desconto da TE de suprimento da Celesc no período então de 17 de novembro de 2016 que é a publicação lá da lei até 31 de março de 2017 de 49,86% fixar os componentes T do fator X em 0,64 fixar o indicador de continuidade DECFEC para o período de 2018 a 2022 a ser observado pela Copa da Aliança e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes de 2018 a 2021 conforme tabela a tabela mostra então que a perda técnica de 7,61 nesse horizonte e a perda não técnica de 0,20% uma perda não técnica que invejável e por último retificar o resultado a resolução homologatória que aprovou o reajuste tarifário da CELESC de 2017 para estabelecer que a tarifa de suprimento da Copa da Aliança estará em vigor no período de 22 a 28 de agosto de 2017 Próximo da CELESC